Um homem mexe em um portão, outro chega, eles discutem e o que tentava entrar no imóvel pega um pedaço de madeira e tenta agredir o outro. As imagens não mostram, mas depois da tentativa de agressão, o bandido foge. O caso aconteceu antes das 5 da manhã. O dono da padaria chegou para começar mais um dia de trabalho quando se deparou com um ladrão arrombando a porta. O meu esposo chegou para trabalhar e aí a hora que ele virou a esquina ali, ele viu o moço já arrombando com um pedaço de pau, arrombando a porta. Aí ele foi e gritou com o moço, né? Ele falou, ô, você está roubando aqui? Aí o cara já foi com um pedaço de pau para acertar o meu esposo. Aí o meu esposo saiu correndo porque estava sem nada na mão, né? Aí até que ele achou uma pedra, aí ele falou assim, vem cá que eu vou te acertar então agora. Aí o cara foi e saiu correndo, né? Deixou a porta toda estourada, deu o prejuízo da porta destragada. Primeiro o criminoso tentou abrir esta porta, mas como ela é um pouco mais nova e está bastante firme na tranca, ele logo desistiu. Veio para esta outra, que está menos resistente por ter bastante ferrugem. Então ele conseguiu retirar a tranca e já estava quase subindo essa parte quando o dono do estabelecimento chegou. Seria por uma questão de minutos. Se ele tivesse atrasado um pouquinho mais para chegar até o local, o bandido teria conseguido acesso ao interior da padaria. E aí o prejuízo seria muito maior. Uns 300 reais, esse rapaz que vai vir é um amigo nosso, que aí ele falou assim que vai soldar, só que aí ele falou assim, você tem que arrumar alguém para pôr mais fechaduras, né? Só que aí vai ficar mais caro, a gente não tem condição agora, vai ter que esperar. Há menos de uma semana, o homem que a dona do estabelecimento acredita ser o mesmo, furtou parte da fiação elétrica do local. Também durante a madrugada, aproveitando que a rua estava deserta. De sábado para domingo também, essa semana, eles roubaram o padrão de energia aqui. Eles abriram o padrão de energia e roubaram toda a fiação. Sim, a gente está sem saber o que vai fazer, né? Porque já duas vezes essa semana. A padaria fica no bairro Nossa Senhora das Graças, região norte de Uberlândia. Por ali, a criminalidade anda aterrorizando bastante moradores e comerciantes. Até o vizinho ali, essa semana retrasada, meu esposo chegou para trabalhar e estava jorrando água. Eles roubaram o registro de água. Tipo, aqui está fora de absurdo. Semana passada, entrou uns povos esquisitos brigando aqui dentro. Eu chamei a polícia. Depois de um tempão que a polícia chegou e já tinha ido embora. Perguntou qual era a veste deles. Falou assim que ia ver se encontrava eles. Só que eles não apareceram. E graças a Deus, eles também não apareceram para brigar aqui dentro. Com a padaria aberta há um ano, Angélica teme o futuro do negócio. Pede atenção das autoridades. Eu nunca vejo viatura nenhuma passar aqui na rua. Eu falei até para o meu marido, eu acho que eles devem ter medo desse povo por aqui. Porque é muito. Quando vai escurecendo, você não tem noção. A gente tem que baixar as portas rápido, porque a gente tem medo mesmo.